Por que, oh, hoje o que me ajudou foi porque Deus saiu, com certeza, porque ele abençoou o nosso dia, amém? Amém, igreja? Eu quero que você tenha comigo, você pode dar um amém na casa? Amém, igreja? Porque o amor de Deus tem o que fazer, não tem vida, não, meu irmão, meu irmão, então a gente já tem tudo pra ir pra frente. Antes de eu falar, eu cantava sobre mim, foi vencido, não, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, só pra se tua vida em mim, foi vencido, não, tão bom pra mim. Amém, igreja? 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 Que Deus é o amor de Deus E o que Deus é o amor de Deus Olha que amor é doce Por que Deus é tão bom pra mim Não tinha favor, mas nem um favor Que Deus é o amor de Deus E o que Deus é o amor de Deus Que Deus é o amor de Deus E o que Deus é o amor de Deus E o que Deus é o amor de Deus Só pra me voltar na porta Vou bem Deus Mesmo assim me pegou Com impressão grande E me diz que eu já não vou te ver O que deixa a sua vida e pode Só pra me encontrar Pra me ver Mesmo assim me pegou Com impressão grande E me diz que eu já não vou te ver E me diz que eu já não vou te ver E me diz que eu já não vou te ver E a vontade de eu já não vou te ver Eu tenho sido tão, tão bom pra te ver Obrigada, Senhor, liga Eu tenho sido tão, tão bom pra te ver Com impressão grande E me diz que eu já não vou te ver O que deixa a sua vida e pode Só pra me encontrar Só pra me encontrar Só pra me encontrar Eu tenho sido tão, tão bom pra te ver E mesmo assim me pegou Eu tenho sido tão, tão bom pra te ver E me diz que eu já não vou te ver Segura-se em mim, cachimbo Deixa a igreja declarar Se esse amor é maravilhoso Na vida vida de cada um que está aqui Amém? E me diz que eu já não vou te ver Oh, bem, oh, muito obrigada Seu Deus é convite, que é essa vida Oh, impressionante Que te impulsava, que eu te vejo Oh, que beijas Oh, bem, bem, bom, só brigado Oh, bem, bom, só o seu senhor Oh, bom, 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 bom E me desejo mesmo assim Oh, bem, bom, só o seu senhor Oh, bem, bom, só o seu senhor E te impulsava, que eu te vejo